o bebê que é isso? você não pediu? é uma surpresinha a mais aí pra você minha linda olha a cara dela, não, você não falou? salve rapaziada, tudo bem com vocês? tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal e pra você que é novo por aqui, ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, fechou? já deixa aquele likeão, vamos ver a meta de 10 mil likes em menos de 24 horas, hein rapaziada se tiver a meta de 10 mil likes em menos de 24 horas, eu faço outro vídeo parecido com esse que esse vídeo aqui, vocês vai ver como que vai ficar muito legal o que que vai acontecer no vídeo de hoje, Leandrinho? fala pra mim hoje eu vou agradar minha namorada ao máximo, família, na madrugada, tá ligado? já tá de noite, como vocês podem ver, não tá de madrugada ainda mas eu vou ficar agradando ela até, mano, tudo que ela pedir eu vou fazer, tá ligado? vamos ver qual vai ser o desejo dela, tá ligado? então agora eu vou lá nela, vou falar pra ela que eu vou agradar ela ao máximo eu já fiz esse vídeo parecido aí, ó, vocês gostaram bastante, tava muita gente pedindo pra mim fazer novamente então estou aqui eu pra fazer novamente esse vídeo, mano vamos lá, Nathalita, agora falar pra ela que eu vou agradar ela ao máximo hoje, fazer tudo que ela pedir eu sei que ela pede umas coisinhas bem danadinhas que essa menina é danada, mano eu tô ligado, tô falando pra vocês, vocês já sabem, né? então deixa o likeão aí, vamos lá, Nathalita, vem com o pai ô, Delícia, ô, bebezinha fala comigo, bebê tá vendo que eu tô gravando, certo? então, o vídeo que eu vou fazer hoje eu vou te agradar ao máximo tudo que você quiser até essa madrugada você tem direito a tudo tudo, 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 você sabe eu sei que você gosta desse tipo de vídeo porque você é danada você é danada você se adivinhou você já começou adivinhando olha, vamos começar lá pelo primeiro pedido que você quer na Nathalita o que você quer, bebê? fala comigo cara, eu já ia sair daqui, né? por conta de blusa, por causa do meu cabelo o cabelo já secou então, já ia atrás de uma blusa sua pra mim blusa minha? é e uma cuequinha você quer ficar com a minha cueca e com a blusa minha? é você tem certeza? só que tem um porém que porém? fala comigo eu quero essa blusa aqui essa blusa minha? essa aqui? essa eu não estranhei ela ainda não essa aqui é grande essa aqui é a jeitinha que você gosta é, por isso mesmo então você quer uma cueca e essa minha blusa? então você quer que eu troque de blusa e pegue outra blusa e te dou uma cuequinha também certo? então, beleza, linda eu vou pegar agora todos os seus desejos serão realizados a partir de agora um beijo, agora eu sei que isso é danado então tá bom vou buscar estou aí na caminha vamos lá aí, rapaziada ela pediu pra eu me pegar uma cueca minha pra ela tá ligado? então eu vou pegar aqui e pediu pra eu me tirar essa blusa e dar pra ela então eu vou trocar de blusa fechou? e vou lá levar pra ela vamos lá aí, família já troquei de blusa coloquei essa preta aqui, ó agora eu vou levar essa blusa que eu tava vestido pra ela e essa cuequinha pra ela vamos ver como que ela vai ficar tão bela nessa roupa, hein mano, a Thalita é demais, mano você é louco vou levar pra ela vamos lá bebê seu pedido está sendo realizado agora você vai lá no banheiro e coloca essa já é a roupa, né? é eu faço tudo no quarto? pô, é de vida agora vai lá e coloca pra eu ver como você vai ficar bela vai lá no banheiro vou te esperar aqui sair do banheiro, vai aí, família tô aqui na porta só esperando pra ver como que ela vai ficar eu sei que ela vai ficar muito gata porque todo dia, mano ela fica com a cuequinha minha, tá ligado? só que essa roupa minha ela ainda não usou, tá ligado? e ela vai usar agora esquece olha ela, rapaziada nossa, hein dá uma voltinha pro pai dá uma voltinha pro pai, vai chega mais pra trás nossa meu Deus olha ela, família como ficou muito bonitinha mas não tô conseguindo nem ver a cuequinha, ué tá aqui, Jair olha ela, muito linda a luz ficou bonita ficou muito bonita agora vamos ver olha que coisa mais bonita do pai hoje você vai ter direito a tudo agora a madrugada toda é, não a madrugada toda não porque o vídeo vai ficar muito grande mas se a rapaziada gostar eu posso fazer até a parte 2, entendeu? olha como é que ela ficou bonita aí, família olha de cuequinha do pai nossa, hein combina vai lá, bebê me fala qual vai ser o seu próximo pedido então, vai cara, a noite é minha mas no meio da noite eu vou te dar um presente fala meu segundo pedido é que você sente nesse proof aqui nesse? mais aqui, coloca ele aqui no computador isso, exatamente que você fique aí no seu computadorzinho vai chegar de boinas e que eu faça uma massagem em você e fala umas besteirinhas no seu ouvido é? nossa, mano você também é demais, hein? então quer que eu posicione a câmera e você vai fazer uma massagem em mim? exatamente exatamente tira a blusa é? então tá bom vamos lá, né? desejo é seu, né? então tá bom família, é o seguinte o dia é meu a noite é minha mas quem tá no toque é a mãe agora já tô aqui, ó tá bem aqui o meu presentinho eu gosto de fazer o que eu quero? você vai fazer o que mesmo? repete? de uma massagem nele é bem contra, né? porém tem que gostar de estar porém eu vou fazer vou fazer uma massagem bem gostosa e falar umas coisas pra você de ser um segredo que eu tenho pra te contar que eu tenho há dias então conta pode? pode parece não é pra ficar assim retorcendo aí vamos ter que chamar um padre pra te descerizar vai deixa eu falar, cara pode falar tá escutando pode fazer pode? pode também é? é e você vai também? vou vai pedir meu Deus família ela não presta mano eu não presto eu não presto não tem landrinha aqui presta demais e eu posso dar uns beijinhos também? ou é proibido? é sujeito pode? é você que manda a noite é sua você não presta você não falou que podia? mano, é aqui família ai, essa massagem tá muito boa agora? é eu não prestei mano, eu não tenho eu não tenho eu não tenho parceiro é demais essa menina é doida o que mais que você quer? nada a noite é sua eu fiz você que escolhe não, não falando você quer que eu fale dentro do seu ouvido que esse tá não, você que não é ai família passou um tempinho agora vamos aqui né perguntar pra ela qual vai ser o próximo pedido dela vamos lá mano minha linda bebezinha você ainda tem muitos pedidos ainda quero saber qual vai ser o seu próximo pedido olha a cara dela não, família olha a cara dessa menina família meu papo reto olha só essa menina ela é demais mano não tive uma ideia teve uma ideia? eu tenho até medo da sua ideia sério meu papo como eu estou de colega eu também quero te ver de colega é? então pra gente ficar igual você ainda tá de colega azul e de vermelho vai nossa mano tá bom pede você achar que eu mesmo vou dá o tiro que eu quero ficar combinado com você ai família ela pediu mano então tá aí ó meu shortinho tá aí certo olha só não, não, não não, não não tem essa agora como você pediu pra mim ficar só assim eu já tô assim certo eu vou dar mais uma surpresinha pra você fechou? aguarde aí que eu já volto vou dar uma vou fazer mais uma surpresinha pra você vou tirar até esse aqui daqui no meio olha só como é que ela tá me esperando ai familiar eu vim aqui no banheiro como ela pediu pra mim ficar só assim vou dar uma surpresinha pra ela ó pegar uma surpresinha ela pediu né vamos lá né chegar nela como ô bebê que que é isso? você não pediu? que que é isso? é uma surpresinha a mais aí pra você minha linda olha a cara dela não você não falou que queria me ver assim só que agora eu vou parar de fazer seus desejos tá ligado? agora acabou seus desejos você não vai ter mais desejos? não não adianta você não vai ter mais desejos a partir de agora você só vai me ver assim mas você não vai poder fazer nada porque agora você não tem mais você não tem mais não eu falei mas você não não foi tão rápido então agora você vai ficar aí me olhando o pai vai ficar aqui desse jeito do jeito que você tá aqui do jeito que eu tô e você não vai fazer nada eu só te olhando eu não dou nem meia hora eu não dou nem meia hora pra você dar esse detalhe aqui não vou fazer nada não vou fazer nada não vou fazer filho esquece você quer amostar a família? tá aí você pediu pra mim ficar ó o shortinho tá aqui a blusinha tá aqui a corretinha tá aí olha o que você tem que jeitinho que você tá aí que jeitinho que eu tô aqui bebê ainda chego mais perto ainda é? não ops ops não adianta né eu não dou nem meia hora não dou nem 10 minutos é só pra você desligar essa câmera não é filho eu vou ficar aqui vou sentar aqui agora vou ficar aqui assim ó não não adianta não adianta você olhar assim olha a carinha dela vai ficar só na vontade hoje eu te dou aquele último negócio que eu te falei certeza? ah você quer né certeza? não vou dar não vou dar então tá então nós tomamos kits eu fico assim e você fica de boa vai na vontade é e você também não dá nada e você é pior ainda que eu tô aqui ó olha pra mim olha pra mim olha pra mim não rola rola? você quer ver? rola? não não é não não é não e aí? e aí? e aí? não adianta não deixa eu abrir aqui pra não dar bela e aí? você é louco? quantos minutos? vira aqui pra mim aí família ela pediu agora opa vai pra lá vai pra lá vai pra lá não peraí vai pra aí fica aí deixa eu falar aqui com a rapaziada deixa eu falar deixa eu falar não fica aí não fica aí rapidinho rapidão espera já acabou que você tem seu próximo desejo eu vou realizar mais um desejo seu aí família falei pra ela que eu ia realizar todos os desejos dela na noite certo? mas acabou os desejinhos dela não esquece acabou os desejinhos dela só vai ter outra parte só vai ter a parte 2 se a rapaziada deixar 10 mil likes em um dia ó um dia eu soltar a parte 2 um dia sem fazer nada comigo vou ficar aqui ó tranquilinho pra um dia se tiver 10 mil likes em um dia eu faço a continuação mais braba de todas fechou? então bate aí mas a partir de agora você não tem mais nada esquece não tem não é 10 minutos vou desligar aqui a câmera e vou ficar tranquilinho na minha você quer apostar o que? por que que eu quero apostar? você quer apostar o que? eu aposto 300 reais com você que eu não dou meia hora pra você estar aqui eu vou tá aí mas não vou fazer nada não é isso que eu tô falando por isso que eu quero apostar com você não dou nem 15 minutos meia hora é muita ainda não dou 15 minutos pra você estar aqui 300 reais